Devido ao influxo de turistas, a força relativa do Brasil de alguma maneira está subindo e provavelmente vai durar até o final dos Jogos Olímpicos. Bruno, ainda estamos no verão. Será que podemos observar uma desaceleração? Os mercados parecem ser bastante tranquilos. Bem, Jéssica, eu acho que você tem razão. Não acontecem muitas coisas nestas semanas. Temos um verão muito calmo. Mas vamos olhar para as taxas de juros e vamos ver que aqui temos alterações lentas, mas de forma constante. Última sexta-feira tivemos algumas notícias económicas e isso permitiu às taxas de juros nos Jua mover e quebrar a linha de tendência descendente. Isso são boas notícias porque isso significa que a tendência de baixa de junho podia terminar. Podemos ver que este recuo é apenas um teste de suporte, a partir daqui que deveria recuperar para 1,65. Será que isso influenciou para o setor financeiro de João? Deveria e até influenciou. Aqui podemos observar duas coisas. A longa fecha de negociação, onde nada aconteceu em julho, com a ruptura para cima na última sexta-feira. E vemos que isso corresponde à força relativa mais forte do setor financeiro versus S&P, o que significa que o setor financeiro deve ajudar ao suporte surgir da S&P. Como você já mencionou na S&P 500, então como os movimentos puxaram para trás a partir do topo, que vimos no dia anterior? Isso é provavelmente para ser colocado em perspectiva. Isso não está em tal mal situação. Assim como podemos ver uma fecha de negociação muito comprida, uma ruptura na parte negativa e depois vira para o lado positivo. Os benefícios são para o lado positivo. Portanto, este recuo é normal na resistência anterior por volta de 2.175. E daqui deve retomar para cima para testar 2.187, movendo-se para 2.200. E o caso que você mencionou com o recuo é igual para a Europa? Bem, aqui vemos um pouco de forma diferente. E neste momento temos boas notícias para a Europa. As boas notícias vêm da força relativa. Nas últimas duas semanas de agosto, basicamente temos um aumento na força relativa da S&P, ao contrário do que tivemos visto até agora. E está começando a quebrar esta tendência de excedente para baixo, que é uma boa notícia. E esperamos que a próxima alta será por volta de 3.000 e vai chegar a 3.057, a alta anterior. E vai testar outras altas junto com a S&P. Você falou sobre a Europa e relativamente ao Japão. No Japão, o Nikkei é muito ligado aos movimentos da Yen. Podemos observar que a Yen está a subir e normalmente isso não era muito bom para o Nikkei. Mas pelo menos a força relativa está a retomar para cima, mesmo apesar de Yen ser abaixo da resistência de linha de tendência. Em geral, o que temos aqui é uma imagem relativamente positiva. Ainda não quebrou o nível da linha de tendência de baixa de longo prazo, mas continua crescendo constantemente, portanto, de momento está tudo bem. E agora vamos dar uma olhada para os mercados emergentes da China. O mercado emergente em agosto tem sido superado a S&P 500, como podemos ver aqui na linha de trás. A China não é o melhor, porque podemos observar a mesma relativamente estável em relação aos mercados emergentes. Mas a ação do preço é relativamente construída. Podemos ver negociá-lo aqui em julho. Em seguida está a romper. E depois deixa um pouco para trás e deve continuar a ir assim. E relativamente aos outros mercados emergentes na Índia, você prefere a Índia de momento? Antes preferíamos a Índia, mas agora estamos mais cautelosos, porque temos conhecimento da força relativa. Estamos chegando agora ao topo dos canais. E também estamos a aproximar-se à linha de tendência de resistência. Portanto, nós mudamos de Índia para Brasil. Vemos também que recentemente, apenas nos últimos dois dias, a força relativa está a levantar um pouco. Portanto, isso não é a má ideia. Então, você diria que prefere Brasil? É um caso muito clássico que está a acontecer com os Jogos Olímpicos. Normalmente, é somente durante os Jogos. Devido ao influxo de turistas, a força relativa do Brasil de alguma maneira está subindo e provavelmente vai durar até o final dos Jogos Olímpicos. E também vemos numa base nominal que até tivemos uma relativamente boa tendência de alta a fazer altas mais altas e baixas mais baixas, que é muito bom até agora. Bruno, a sua opinião sobre equidades do JOA permanece positiva. Para que você aconselhava cuidadosamente prestar atenção? Provavelmente o mesmo que mencionamos um par de semanas atrás, que o movimento de alta deve ser suportado por uma rotação dentro do setor, que significa que devemos ver cíclica superar os setores defensivos. Portanto, tipicamente devemos ver uma superação discricionária, e isso é representado pela linha preta que agora está subindo. Teve uma pequena pausa em agosto, mas continua numa boa direção, numa tendência de alta, que deve pôr em paralelo às taxas de juros. Ambas essas coisas, enquanto estão em tendência de alta, devem ajudar a S&P. Muito obrigado por ter vindo hoje e contar-nos por que temos de prestar atenção. De momento é tudo. Caso tenha gostado da entrevista, deixe o seu gostei e um comentário na Ducascope TV. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho